Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Nada é maior E o meu amor, quem mais bonito? Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça em um segundo Eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Glória a Deus Nunca se esqueça em nenhum segundo Eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Como é grande o meu amor por você Minha amor jjjjj Meu amor e rar Obrigado.